Agora o drama da mobilidade urbana na capital. Semáforos inteligentes contratados por 1 milhão e 800 mil reais estão há cinco meses em fase de testes. E a prefeitura parece não ter pressa para começar a operar. Os problemas no trânsito da capital são velhos conhecidos dos motoristas. Falta de transporte público principalmente, que leva todo mundo a ter que andar de carro. O descontrole, a desorganização, a sinaleira, a desorganização. Porque eu trabalho no horário das 11 às 3 é bastante correria. Cada um se vira como pode para tentar passar menos tempo nas filas. Inevitavelmente sair mais cedo. Saí da ilha e fui morar no Cobra Sol. É, a moto. Só ela que salva no dia a dia. Senão, meu Deus, ônibus, carro, não tem condição. Os problemas de mobilidade urbana em geral são complexos e lentos de serem resolvidos. A verdade é que qualquer medida que possa amenizar o caos, especialmente nos horários de pico em Florianópolis, é muito bem-vinda. E um contrato assinado pela prefeitura em dezembro de 2017, no valor de 1 milhão e 800 mil reais, pode fazer um efeito positivo no trânsito. O sistema é basicamente aquele ali. Está em testes desde fevereiro desse ano. E essa demora, a prefeitura diz que é normal e está dentro do previsto. Mas prefere não divulgar qual é o prazo para que o sistema esteja funcionando. Assim que a empresa passar o comando, a gente já coloca o sistema em tempo real funcionando. Sem prazo, por enquanto. Por enquanto, sem prazo. São 110 câmeras que operam como sensores, como essa aqui, já instaladas em 29 cruzamentos de Florianópolis. Basicamente, elas são capazes de ler os gráficos do fluxo de trânsito e assim definir em tempo real a sincronia dos semáforos. Fecha um, abre o outro. Sendo que no grande fluxo de carros, fica com o tempo fixo do controlador que já está programado. A tecnologia usada na gestão de semáforos é considerada uma das mais modernas do mundo. É claro que sozinho o sistema não vai resolver o problema da mobilidade na cidade, já que o número de veículos aumenta a cada dia. Mas funcionando, o sistema pode ajudar a desafogar as filas. Para isso, precisa primeiro começar a operar. Em nota, a empresa vencedora da licitação disse que o sistema está em fase de captação de dados e que nos próximos meses a tecnologia deve estar totalmente em situação para a operação. Então, vamos lá.